Beleza? Pode começar? Pode! Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. Pro vídeo de hoje a gente vai ter mais um perfil literário. Hoje eu tô com a minha amiga Alice. Alice, que é engenheira eletricista, mas apesar de ser das exatas, também gosta muito de leitura. Então, bora lá começar. Ela já fez o dia de casa, ela trouxe os livros hoje. Então, vamos ver que eu já tô curiosa pra saber, porque as respostas são novidade pra mim. Apesar de ter uns coisas. É, é verdade. Só um, gente. Só um que eu já sei, mas bora lá. Alice, um livro da sua infância. O livro da minha infância eu não consigo olhar. O livro que eu não trouxe. O livro que eu não trouxe, mas foi o Menina Bonita do Laço de Futa. Nossa, eu nunca vi. Ele é bem fininho, ele é o livro na primeira série e tal. Nossa, você lembra disso? Lembro. Foi assim, eu decorei o, na época, né, eu era muito empolgada e eu decorei o livro todo, o autor, essas coisas. Hoje eu só lembro um pouquinho, só o nome do, só o nome, né. Tá. E por que você escolheu esse? Que é o que você mais ama. É, porque, assim, na época de escola foi que eu realmente li pra valer. O resto eu tinha que ler por obrigação. Acontece. Tá, dois. O livro que te faz sorrir. Vamos pegar a cola aqui. Tá, o livro que me faz sorrir. Ah, é o que a gente vai falar hoje, é o Ana. É o Ana e o Beste, não sei. Que a gente vai gravar uma resenha também junto daqui a pouco, né. Não sei qual vídeo vai primeiro, mas por que que a gente faz sorrir? Tem que contar a historinha do livro. Ok. É porque eu acho que... Tirando a história meio clichê, né, de paixonite que acontece no livro, mais da menina gostar muito de filmes, dela estar em outro país. Ela é meio nerdzinha. É, ela é bem nerd. Ela é bem nerd. Por mais de ter essa coisa que todo livro de romance tem esse clichê, né, do menino ser muito bonito e tudo. Mas... É isso. É, e ela é bem nerdzinha também de gostar... Não sei o adolescente que gosta de balada de cerveja, né. Ela tem essa diferencial. Ela gosta de ir no cinema sozinha e ficar... Ah, eu acho isso massa. Coisa de Ana. Eu também adoro no cinema sozinha. Eu já acostumei, na verdade. Tá. Número 3. Um livro que te faz chorar ou te deixa triste de alguma forma. Esse aqui. Amanhã... Aí o subtítulo Na Escuridão é de Minha Amiga. É uma série. Esse livro são sete livros. O pessoal foi acampar e aí o país deles entraram em guerra. Quando ele voltou à cidade já estava tudo em guerra e tudo. E acaba que nesse livro aí morre a amiga da principal, assim, daqui ponto e tudo. E é bem, é bem triste. É, já é triste porque... É, é distopia? Oi? É distopia? É um tipo de jogos morados? Não, não é. É, é... É... O caso do Leal te faz parecer que é. Não, não é. É assim. Ele sai para acampar e o país entra em guerra. Como se fosse, sei lá, Afeganistão, contra os Estados Unidos, alguma coisa assim. Uma coisa bem atual, né? Bem atual, exato. Que coisa. Aí esse livro, então, você chegou a chorar mesmo. Foi. Foi. Não, me deixa triste, assim. Eu nunca chorei por causa de nenhum livro. Não, nenhum. O pessoal, igual, eu já li o A Culpa das Estrelas. Nossa, eu morri de chorar, li dez páginas chorando seguidas. Tanto que eu chorei, olha que eu não gosto do livro. É, eu também não gosto do livro e não, assim, porque muita gente, ah, mas é doente e tudo. Eu fiz, ah, mas tudo bem. Mas nos hospitais, não que você vem doente. Sim, exatamente. Então, eu fiz assim, não, não gosto mais do livro. Nossa, mas não chorar, essa não. Não chorei. Não conhecia ninguém que não tivesse chorado. Não chorei. Tá, isso aqui é aquela categoria que o pessoal fala e o que é adulto, do jovem adulto. Isso. Ele é voltado mais para as culturas. Também é adulto. É, tem todo por dentro também, a diagramação, né, a questão dos tiros e hinos e tal. Ele é? É. Não tem esse problema de ler não, eu queria chorar não. Bom, são, são sete livros, né? Ai, não, esses livros me deixam muito ansiosa, são muito difíceis para mim. Agora, pergunta número quatro. Um livro que você não gosta, também, do livro que eu não gosto, é do John Green, também, é Cidades Papel. Até que enfim, gente. Se alguém concorda comigo. Tipo, eu não tentei na Cidades Papel, porque eu falo de culpa das estrelas e quem é você Alasca? Mas eu não gostei de Tom Green. E por que você não gostou desse ou você também não gosta dele? Como que é? Do John Green? Sim. É, olha, do John Green eu li três livros de Cidades de Papel, A Cúpula das Estrelas e Quem é você Alasca. Dos três, eu só gostei do Quem é você Alasca. Gostei, achei a historinha até legal. Fiquei um pouquinho bem chateada também, até morrido e tudo. Ó o spoiler. Foi maluco. Total spoiler, gente. E, mas Cidades Papel eu custei a ler, não por eu ter dificuldade de ler o livro, mas é porque eu já tava me cansando da história. Eu, sinceramente, eu não gostei da história do Menino Zingalá mesmo. Exatamente. Até o livro eu achei cansativo, o filme, quer dizer, eu vi o filme Na Viagem do Trem, eu achei o filme bem, nem é possível, sem emoção. É muito, pra ainda depois no final ser bem oposto do que ele esperava e tudo, então eu achei um desperdício do meu filme. A decepção dele também. Foi muito grande, né? Foi, eu não gostei não. É, eu também não sou suspeita, eu não tô... Morri de chorar com O Culpa das Estrelas, mas não quer dizer que eu gostei. E O Culpa das Estrelas é um dos filmes que eu acho que é mais parecido com o livro. E as pessoas reclamam que quando fazem o filme, não tem nada a ver com o livro. Eu acho que ele é quase idêntico ao livro e o livro que eu ia... Então, você comentando sobre isso, eu lembro desse livro aqui, né, do Amanhã, eles fizeram o primeiro livro, que é esse aqui, é Amanhã, Quando a Guerra Começou. Aí eles fizeram o filme, só que o nome do filme é Guerreiros do Amanhã. Tem na Netflix. O filme é quase a cópia do livro. Assim, maravilhoso, maravilhoso. Só que, acho que por ter atores, assim, desconhecidos, depois desse filme que alguns atores fizeram mais filmes. Ah, tá. Não fez sucesso. E foi bem fiel, foi bem fiel mesmo. É, porque tem gente que reclama de filmes diferentes do livro. E, por último, o livro que você recomenda? Eu recomendo... O que você recomenda? É Presentes na Vida, da Emily Giffen. Ela, eu já li um outro livro dela, que é Questões do Coração. Os dois livros têm traição dentro da história. Eu não sei se a mulher já foi traída alguma vez, a autora... A Paredo Mendonça, né? Que só falam de traição e de amante, de não sei o que. Mas, no final, esse livro aqui tem um filme dele também. Mas o que eles fizeram? Eles não contaram toda a história. Só pegou, o que é, umas 15 páginas do filme, do livro, e fez o filme, que é O Noivo da Minha Melhor Amiga. O Noivo da Minha Melhor Amiga. Eu já vi Aí Ao início é realmente a mesma coisa Só que aí Quando Só que aí no final do filme Já é Já é quando ela começa O livro já começa A entrar na história mesmo Já começa a desenvolver E já é totalmente oposto do que realmente aconteceu No filme E tudo A personagem ela tem uma reviravolta enorme na vida Ela cresce Porque ela é muito snob Ela tem os homens aos pés dela Ela faz muita bobagem E ela tem que Ela dá muito a cara a tapa depois Então ela aprende Ela realmente vive Tem até um cara de autor junto também O nome Sim E é bem assim Fictício mesmo Sabe Você viaja Porque livro de autajuda Às vezes é bem difícil de ler Eu sou suspeita Eu acho que metade do livro da minha vida É autajuda Então tipo Eu tenho até uns livros lá De autajuda Ganhei de presente também Mas Eu sou suspeita Deixa eu olhar Eu quero ver com a mão Nem sempre queremos É realmente que precisamos Tem cara de autajuda esse negócio Sim Mas não é Mas a capa Eu não sei A capa do outro livro dela De questões de coração Também Também tem essas frases Bem assim Ela tá na ajuda É A frase assim Nossa E a formatação dele é bem Mas sósia Sim Deve ser pra ler rapidinho É muito rápido Se você não quiser deixar a corra Vai ficar Já sabe como que é Então gente Ó Da outra vez que eu gravei O perfil literário Eu consegui concluir O perfil da pessoa O seu perfil É Jovem adulto Misturado com Tiquilite Já percebeu? No romance Tiquilite? Tiquilite É um pouco disso aqui Esses livros Que o pessoal chama de mulherzinha Mas é É isso mesmo O seu perfil é esse E o que eu nunca imaginava Uma pessoa Que a gente fala Que é uma pessoa É das atas É um engenheiro eletricista Que gosta de romance E livro fofo Não, mas É Que engraçinha Tá vendo gente Existe delicadeza Por trás daquelas roupas Engenheiro Que o pessoal Acho que tudo engenheiro É sério É mancudo Mas é Porque tem que Sair um pouco Daquela Tem que viver Coisa legal Exatamente Então parte Você já é fantástico Então é isso gente O que você achou? Gostou de gravar? Nossa Eu amei Sério Quem gosta de livro Sempre é motivo Para falar Demais Eu gosto de livro demais E quando eu entro Numa livraria Eu tenho que sair correndo Porque não tem que comprar todos É engraçado que eu costumo Quirar mais com livro Do que com roupa E com coisas assim Sim É isso É tipo batom Maquiagem Eu acho bonito Mas eu acho que tem tanto Que livro quando a gente vê É diferente Cada um Eu acho assim Uma coisa diferente As roupas E tudo Nós temos a necessidade De comprar E tal A gente sempre tem que Comprar Todo mesmo Tem que estar No mesmo vestido Você tem que estar Exato Agora quando a gente entra Numa livraria Tem que comprar tudo Também estão mais ou menos Assim nos carrinhos da Amazônia Então é isso gente Obrigada pela presença De nada Se você gostou Curta Se inscreva Deixe um comentário Deixe um comentário Deixe um olhinho Para ajudar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.